Aliás, aproveitando esse gancho, Bernardo, o que que... Vou comprar um relógio. O que que eu precisaria olhar pra escolha em relógio que vai se valorizar ao longo do tempo? Você ou... Não, qualquer um. Bate muito na escassez. Tipo, não tem e aí tem algumas marcas que o ágil é quase que instantâneo. Mas, por exemplo, eu não compro relógio pra ganhar dinheiro. Você tem uma reserva de valor que deu uma cagada, você pode... Liquidar pra... Liquidar pra... Eu penso assim, tipo, é o único como uma reserva. Só que não é uma reserva, é tipo... Eu comprei, pode ser que algum dia deu uma cagada. Uma opcionalidade. É, é, exato. Então, mas tem algumas marcas que tem uma produção muito pequena. Tipo, vamos botar aqui, Rolex produz, sei lá, 50 mil relógios no ano. Isso é pouco? É, bastante. Pro ticket médio Rolex, é considerável. Tem marca que produz 500. E aí são relógios de, sei lá, 100 mil, 120 mil dólares. Tá. Pra você comprar um relógio desse, você tem que ser amigo do cara, você tem que ir lá, você tem que começar a trocar ideia pro cara falar. Tá bom, o Thiago vai comprar o relógio e ele vai guardar o relógio. Ele vai usar o relógio. Ele não vai flipar, ele não vai vender o relógio. Então, tem uma marca específica, que é a FP Join, que eles têm uma marca abissal. Aham. E eu até fiz um podcast com o CEO Américas da FP, que ele tava aqui no Brasil. Eles têm um relógio que custa 18 mil dólares. Dá aí uns 100 mil, pouquinhos mil, né? Automaticamente, se você compra, ele já vale 300, porque é impossível de conseguir. O cara fabrica, sei lá, 200 relógios desse por ano. Então, é uma coisa que, se você quer ter, só que você tem que ter liquidez também, né? Então, Rolex, por exemplo, é o maior, é o mais líquido de todos. Porque, se você precisa vender, é assim, você precisa de dinheiro agora, você cai um pouquinho o seu valor lá do relógio e aí você consegue vender rápido. Entendi. Então, pensando em valorização e acompanhar a tendência do que vai acontecer. Então, a gente tinha o relógio azul bebê, né? Que foi a cor da Tiffany. Quando a Tiffany lançou o azul bebê, que foi vendido no leilão por 6 milhões de dólares, sei lá, quanto foi, o Rolex azul bebê explodiu de preço. Porque todo mundo queria o Rolex azul bebê. E ninguém tinha. Então, é uma coisa assim, você tem que... Não é qualquer relógio e acompanhar um pouco de tendência do que pode acontecer ou não. Entendi. Vê se faz sentido essa lógica aqui, ó. Para mim, o que mais faz o relógio valorizar é que quem compra relógio bom é rico. E rico não precisa vender porque não precisa de dinheiro. E como ele não quer vender, a escassez é muito grande. Então, assim, eu fui lá e gastei 100 mil dólares no negócio. Tá bom, eu não quero vender. Eu não preciso de dinheiro. Para quem eu vou vender? Eu quero para mim, pô. Vou dar para o meu filho, vai ficar para as próximas gerações. E como você não pode comprar porque eu não quero vender, você vai ter que oferecer um prêmio em cima disso para me dar vontade de vender esse negócio. Mudar a cabeça. Então, assim, eu diria que em cima do que o Bernardo está falando, eu vejo que, assim, escassez, exclusividade é um pilar muito grande. Segundo, é uma marca, porque eu estava vendo uma espécie de relógio lá fora falando de um brand que o cara pode estar envolvido com sacanagem de criança. Isso é o que faz a marca, cara, diminuir o preço. Acabou a marca. Acabou a marca e aí, obviamente, o preço dos relógios também não para, ela diminui. Então, você tem que ter um brand longevo. Aí você olha para a Tec Felipe, cara, tem quase 200 anos de história. Todas essas marcas longevas, elas têm história. Não dá para você comprar, você lançou uma marca de relógio. Cara, você tem 200 anos para chegar na história que aquela marca tem. E terceiro, de fato, é a qualidade do produto. É, mas essas micro-brands, você vai na contramão disso que você falou. Porque são marcas, por exemplo, tem um cara que se chama Rechap Rechap, a Crívia. O cara, assim, é um trabalho primoroso, é lindo. Então, você vai no que aquele cara está fazendo com uma perfeição, assim, uma coisa assim, abissal, que foi a marca, foi o cara que fez os relógios de alta relogioaria ano passado com a Louis Vuitton. Ah, entendi. É tipo assim, é o artesão do relógio. É o artesão, exato. Ele pode trocar de marca. Não, ele pode fazer uma colab. Entendi. Mas não vai de desencontro que eu estou falando, porque eu falei de três coisas. Tem a qualidade, a escassez, só não tem a história do brand. Exato. Só que tem o que o cara é absurdo. Tipo assim, a marca não tem o brand, mas o cara tem. Exato. 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 Exato.